Vou mostrar aqui a mucura, que era uma mucurinha, olha o tamanho da mucurona, olha o tamanho da criança, isso é um rapaz, é macho, rapaz mas está grande, olha as partes dele aí, vamos ver a documentação, está escuro, não, ele está aqui, olha que ele baixou a penca, olha ele está esqueçado, está lá em cima, olha os ouvidos, é grande, está lá em cima, ele puxou para cima, e tem mais? Obrigado.